Projeto e lei do Executivo. Autoria Prefeito Municipal, Isaías Zé de Santana. Assunto, altera a lei nº 6.121, de 13 de abril de 2017, que dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de Jacareí. Apresentação do projeto. Sr. Presidente, a gente esteve conversando enquanto estávamos no intervalo e definimos pedir o adiamento de mais uma sessão para que a gente possa discutir novamente essa emenda, porque ela foi colocada ontem, não tivemos o prazo realmente de uma semana, mas não dialogamos entre os pares e a gente pede esse adiamento por mais uma sessão, por favor. Solicitação da vereadora Maria Amélia. Adiamento por uma sessão. Os contrários se manifestem levantando o braço. Adiamento aprovado. Foram três votos contrários, o restante quatro. Adiamento foi aprovado. Próximo projeto. Votação secreta do PDL nº 11, barra do 24. Projeto e decreto legislativo. Autoria, vereadora Juliana da Fênix. Assunto, concede título de cidadania. ود dia. Muito obrigado. Sim. 우리 Wasser. раз felice. Proels. Vota esseувa. Vamos, vamos lá. Vamos. 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 Nem. Vamos. iums. Vamos. Vamos. Vamos.